Não tem assombração, sabe? Eu vou dormir, é o melhor que eu faço, entendeu? Parou, chega. Eu, hein? Não existe isso, gente. Ficar fixado com isso não existe. Ou existe? Porque às vezes existe. Eu não sou médium, tá? Eu não tô afim de conversa. Gente, vamos falar um negócio aqui. Vamos falar aqui, ó. Eu quero saber o que vocês querem alguma coisa comigo. Fala agora. Alguém quer alguma coisa comigo? Tá ótimo. Tá.